Ainda existe o receio do Covid, mas em Vila Fria a visita do compasso é feita de charrete pela primeira vez na freguesia. Ainda há o receio do Covid, portanto nem há gente que ainda não abre, mas já abre bastante gente, os que abrem com muito respeito, com muito respeito, mesas cá fora, muitas casas olhamos cá fora e quando vamos lá acima, quando vamos a alguma casa é porque tem espaço e tudo arejado, com muito respeito também, muita alegria e de facto há mais esta surpresa que é trazer a charrete e é surpresa que eu aqui há 40. O compasso não vai a pé, vai a charrete. Vamos a charrete. Vamos a estar no... E as pessoas, é surpresa porque estou aqui, já fiz 40 passos, 40 acontece e dá um pouquinho de alegria às pessoas. Quem foi o mentor desta ideia já agora? O mentor foi o juiz, foi o juiz, o Paulo, foi ele que foi o mentor disto e portanto foi uma surpresa e as pessoas sentem alegria, dá um pouquinho de alegria porque estamos a sair da tragédia com o Covid e ajuda um pouquinho. E para mim custa muito menos que eles andam andando e custa menos, é agradável. Não há cumprimentos nem beijos, mostra-se a cruz às pessoas e é feita a benção com água venta. A casa tem que mais que a surpresa e com a pessoa trabalham, aleluia, aleluia, aleluia. E agora, como faço em todas as casas, um bocadinho, que é para... Agora mostramos a cruz, as pessoas renciam a cruz, vence a casa, renciam a cruz e não há cumprimentos, não há beijo e as pessoas entendem. E eu vos explico um pouquinho a ressurreição do Senhor, a alegria, a festa das festas, a festa é a festa número um, é o coração da Igreja Católica, é o coração. Quando há dois anos fechámos as igrejas, não houve a situação da ressurreição do Senhor nas igrejas, foi uma privação à Igreja, foi um ano triste, porque a Igreja não celebrou aquilo que é a essência do cristianismo, é a ressurreição do Senhor. Nota que as pessoas já tinham alguma ansiedade também deste regresso? Tenho muito, tenho, 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 tenho. E os que não podem receber, eu digo às pessoas, se levem em casa, mas sentem a saudade disto, a saudade disto, é. Para o juiz da cruz, a ideia da charrete surgiu do nada. É uma ideia diferente e leva um pouco mais de alegria às pessoas. Caiu assim do nada, não é? Surgiu assim, começaram a fazer o percurso, que costuma ser dois juízes, e pronto, o desafio foi lançado a mim fazer os dois dias, costuma ser dividido, não havia mais quem, e pronto, olha, e pronto, foi a ideia de deixar a charrete para compensar um bocado e trazer um bocadinho de alegria às pessoas também. A missão do juiz é transportar a cruz na visita do compasso e transmitir paz e alegria. Levar a cruz às casas e transmitir paz, não é? Paz e alegria. Pois há uma passagem de testemunho, portanto, será, haverá um próximo juiz para o próximo ano? Sim, sim, sim. No dia 31 passa do juiz, venho entregar, o juiz passa para o novo juiz que vem a seguir, 2023. Quanto à escolha do juiz da cruz, é feita pelo ano de casamento. É por anos de casamento, por anos de casamento, vamos, este ano, por exemplo, em que ano casaste? 98, é o ano 98. Olha, vai-se ao primeiro, se não aceita, vai-se ao segundo. Geralmente são dois juízes, mas como é um ano em que não houve muitos casamentos e ele ficou com os dois dias, se não, às vezes é um domingo, outro na segunda. Se são, por exemplo, dez casamentos, os dois primeiros aceitaram, depois já passa do ano seguinte para o ano seguinte. O juiz da cruz tem só a missão de levar a cruz? É, e durante o ano, sempre durante o ano, nas festas, etc, é sempre bem. Ah, é, 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 é. O retomar das festas e dos eventos é uma ajuda importante para quem vive dessa atividade, como é o caso da empresa Cavalos da Beira-Mar. Nós somos os cavalos da Beira-Mar, fazemos todos os tipos de eventos e surgiu mais esta oportunidade para fazer isto da Páscoa. Isto depois do interregno acaba também por ser importante, não é? Vocês tinham uma atividade muito parada. Tivemos dois anos parados e isto, pronto, a ver se começam agora as festas, que também vivemos um bocadinho disso para os animais, também está um bocado as rações, o gás subir, por isso, pá, pronto, vale. Eles aguentam toda esta, portanto, é o dia todo? Sim, é o dia todo, mas... Mas é devagarinho, é pacífico? É, com passos, também há tesão, é bastante, não é? Mas as casas já são menos, um bocadinho, e depois vamos parando, não é? Também não vamos andar aqui, paramos, damos água aos animais. Precisa alimentá-los também durante... Sim, e depois param, ou meio-dia, e depois é à tarde mais um bocadinho, isto é pouquinho. Obrigado, uma santa Páscoa para todos. Obrigado. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tudo muito prático.